E aí de boas? Nesse vídeo que a gente vai fazer aí é a variação do nosso botão. A gente vai mudar ali o botão, tem a possibilidade de tanto estar pro lado esquerdo quanto pro lado direito. Hoje só tá pro lado direito, eu ia falar do lado esquerdo ia bugar tudo. Então vamos criar essas duas possibilidades. Então bora lá. Como aqui no nosso código a gente tem que fazer com que agora, realmente tá só do lado direito, tá vendo? Eu quero fazer a variação do lado esquerdo, apontando para o lado esquerdo. Tem várias formas de a gente fazer isso, vou fazer da forma mais simples que é aproveitando o mesmo botão. A gente já tem aqui a variação left e right. Então a gente só tem que aplicar na left, né? Por enquanto. Então eu vou pegar aqui, ó, criar o botão, ponto, botão, traço, arrow, ponto, traço, left, a nossa variação, 2.2 pontos, before. A parte boa é que eu não precisar reescrever tudo que já existe aqui no de cima. Eu só preciso fazer com que aponte para o outro lado. O jeito mais simples de fazer isso, do meu ver, aqui, é usando a propriedade transform mesmo, ó. Eu vou usar a propriedade transform e vou rotacionar. Vou usar a propriedade rotate. Eu vou rotacionar aqui, ó, teoricamente é metade, né? Então 180 deck, 180 graus. Ponto e vírgula, volto ali no navegador e vamos ver o que acontece, ó lá. Já fez certinho. Isso aqui agora eu também tenho que jogar esse elemento mais para a esquerda, para deixar ele centralizado legal. Então o que a gente vai fazer? Eu vou jogar aqui, ó, e jogar também um translate no eixo X, jogando ele mais para a esquerda. Para jogar ele mais para a esquerda, ele joga negativo, né? Eu acho que aqui vai ser tipo uns 20, o PX ali. Acho que vai ficar legal. Vamos ver? Mais para esse... Ah! Isso aqui eu rotacionei. Aí eu caí numa pegadinha, né? Facilei! Caí numa pegadinha malandro aí, ó. Aqui é 15, na verdade, talvez, né? Vamos ver. Um pouquinho menos, talvez 12. Aí, agora sim. Agora tá legal. Então a gente tem esse 12 aí que já deixou para a direita. Agora sim a gente já tem as duas setas, tanto para a esquerda quanto para a direita. Agora tem minha área, eu só vou inverter, né? Que a ordem tá errada aqui. Segura, fez aquele esqueminha para segurar o alt, ó. A setinha para cima e para baixo. E tá ali, ó. Seta para a esquerda, seta para a direita, viu? Bem de boas. Bem feliz. Não é tão complexo. E a gente já viu o Transform Rotate, a gente já viu o Transform Translate aí. Eu já sabia como fazer o rolê. Top? Essa é a variação. Simples, feliz e não é a única forma de fazer. Se você fez de outra forma, se você conseguiu de outra maneira, parabéns, beleza? Aí você analisa o que é melhor, o que é pior, qual gera mais código, qual gera menos. Mas no fim, o mais interessante nesse momento é implementar. Implementar da sua maneira, do jeito que você conseguiu. Show? Valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo. Partiu!